Nós estamos aqui no Jardim Alvorada, no Centro Esportivo, que é um tradicional centro esportivo que está passando por uma grande reforma. Estou aqui com o Enio, nosso deputado federal, com o Robson, secretário de Esporte e Lazer, o Enio que é um grande parceiro do esporte de Maringá, de toda a cidade, inclusive trazendo verbas para o esporte e para as reformas em Maringá também. Estamos muito contentes porque é uma área que sempre foi muito bem utilizada, mas com essa reforma, com cobertura das piscinas, com o aquecimento, com a reforma do parquinho e também de uma sala para os professores e para a ginástica, com certeza nós vamos dar muito mais conforto para a comunidade aqui do Jardim Alvorada. Então eu tenho que agradecer ao Robson, ao Enio, ao prefeito Ulisses, por estar atendendo às reivindicações que a gente faz na Câmara de Vereadores. Olha, é importante ressaltar que a política se faz com parceiros, e principalmente política é confiança. Os investimentos que nós temos feito em Maringá, os recursos que estamos destinando a Maringá, como, por exemplo, na área do esporte, que não é único, mas é um setor muito importante, ele deve-se, primeiro, à parceria que nós temos com o vereador Mário Verri, que é uma pessoa que milita nessa área e defende como ninguém o desenvolvimento do esporte. E, segundo, ter uma referência nacional, até internacional, como secretário do Esporte e Esporte, que é o caso do nosso secretário Robson. Uma pessoa que tem uma experiência acumulada, e toda essa experiência está sendo utilizada na sua gestão aqui como secretário. Portanto, uma parceria como essa, e, claro, o reconhecimento do prefeito Ulisses, que permite que a gente possa transferir os recursos investidos na cidade, é que faz a diferença e faz com que essas obras possam existir. Eu tenho, de antemão, agradecer muito ao apoio do deputado NVR, que vem investindo maciçamente no esporte maringaense, que ajuda não só o esporte de rendimento, mas, principalmente, o esporte comunitário. Com esses espaços totalmente reformados, nós vamos conseguir aplicar os programas de desenvolvimento que nós temos com o esporte de Maringá, e, certamente, vai ajudar na promoção da saúde, do lazer, da recriação, a toda a comunidade maringaense. Mais uma vez, agradecemos a parceria do deputado, ao nosso amigo Mário Verri, da Câmara de Vereadores, e isso aqui é uma promessa de campanha do nosso prefeito Ulisses Maia, que vem investindo maciçamente no esporte maringaense e no intuito de promover a saúde de todos os maringaenses.